Uma manhã deliciosa, sempre em boa companhia. Não pode faltar você. A melhor receita é chegar junto e ficar de olho nas nossas dicas culinárias. Amanhã, logo após, Bora Brasil, The Chef, na Band. Oferecimento Havan, tudo num só lugar. Monotematismo é a condição causada pela falta de conteúdo. Mas tem cura. Sky. De realities a séries, de notícias a esportes, a Sky está tudo na mão para assistir quando e onde quiser. Ligue 0800-728-7158 e assine Sky. A Petrobras está desenvolvendo produtos com redução da emissão de gases do efeito estufa. Novo CapPro, um asfalto com uma pegada de carbono menor. É a Petrobras transformando novos produtos em novos futuros. Sabe por que a 123 vive dizendo que viajar é para todos? Porque todos que viajam querem passagens mais baratas para qualquer destino e as melhores opções tanto de voos quanto de ônibus. Porque todos que viajam querem todos os tipos de hotéis para escolher. E várias opções para alugar carros. Porque todos que viajam não querem estressar com imprevistos, tipo perder voo por causa do trânsito. E para isso tem o reembolso garantido. Porque todos que viajam adoram super descontos em promoções como a Promo 123. Porque todos que viajam querem ter mais vantagens, juntando milhas num só lugar com o 123 Fidelidade. A 123 tem tudo para todos que viajam. Por isso a gente vai terminar dizendo o que sempre diz. Na 123, viajar é para todos. Quem dirige o voo que se compara com os outros não tem dúvidas que vale mais. Garanta toda a linha SUVW com taxa zero. E ainda, Taos com bônus de 6 mil e T-Cross com bônus de 5 mil. Vox, teste e comprove que vale mais. Finalmente começou a temporada de campeonatos, né? E quer jeito melhor de curtir esse momento acompanhando o seu time do coração? Bom, com o Skyprepago você não paga mensalidade e encontra o melhor dos campeonatos esportivos. Desenhos, filmes, séries e muito mais. Vem pro Skyprepago que você não paga mensalidades por aqui. E faz recargas que cabem no seu bolso somente quando quiser e a partir de R$ 9,90. É bem simples. Você compra o equipamento e escolhe entre recargas de 3, 7, 15 e 30 dias. E tem mais. Sabia que cliente Sky pode assistir quando e onde quiser? É. Seja pela TV, celular ou pelo computador. Quer variedade? Quer diversão? Você vai reunir a sua família e curtir os melhores conteúdos da programação do Skyprepago. Ligue agora! 0800-728-7158 Porque já sabe, na dúvida, aqui ó, vai de Sky. A gente se diverte junto. Mete o pé na rua, mete o pé na lua, mete o pé na lama, mete o pé na grama, mete o pé na night, mete o pé no fight. Seus pés protegidos com tênis pé baruel. Antes de calçar. E antes de guardar. Mete o pé com tênis pé. No Rio Grande que dá certo, desta semana, vamos falar sobre o mercado imobiliário e os 52 anos de história da gaúcha Melnick. Vamos receber o CEO da empresa, Juliano Melnick. É sábado, 10 para 7 da noite, na Péu da Band e na Rádio Bandeirantes. Enquanto marcado. Atenção! Amanhã é dia de 5 ofertas imbatíveis pra você. Volve agora e comece a pagar. Sol em abril. Top 5 Magalu. 5. Smart TV 50. Sempre. 2.399. Ou 239, 90 mensais. 4.1 Galaxy A04E 999. Só 99,90 por mês. 3. Smart TV 32. Pígia 1.199. 2. Focinha em madeira com balcão 799. 1. Ar-condicionado Inverter 2.199. No Pix. Buscar no Magalu, tem no Magalu. Então vamos lá, agora. Informação é tradição. Tá com os olhos bem abertos. Desabastecimento nos postos de gasolina. É uma série de denúncias. São muito interessantes. Tudo pra você, tudo na Band. Educar é um ato de amor. É isso que a LBV ensina pros meus filhos. Ter educação e ter amor com os próximos, né? Quem ama e cuida, sonha e realiza junto. Eu me sinto muito feliz que meus filhos estão na LBV, estão sendo bem tratados, bem alimentados. Garanta um futuro melhor no presente. Quando a LBV ligar, diga sim ou acesse lbv.org e doe agora. Apoio Band RS. Domingo, o Boca apresenta as consultorias previdenciária e trabalhista. A participação das entidades Fetaperx e Sindipetro RS. E os quadros Casos de Família e Minuto Tributário. É domingo, oito e meia, aqui na Band TV. Amanhã, tensão e medo durante um sequestro na região central de São Paulo. Em Minas Gerais, a PM estoura um terreno usado por traficantes. Mais uma bolsa. Amanhã, onze da noite, linha de combate. Melhor da tarde. Oferecimento Air Fryer é mundial. Mundial, a escolha inteligente. Mundial, a escolha inteligente. Música 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 Música